Americano, Triumph pula na frente, meu filho, e uma nova 400 cilindradas será lançada nos próximos dias. Será que vem uma custom por aí? É, Americano, é noticiário no internacional, mas também aqui no Brasil com a revista Motu e algumas revistas indianas que na data de hoje, dia 9 de setembro de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, trazem a notícia de que a Triumph lançará uma outra moto na mesma plataforma 400, a plataforma da Speed 400 e também da Scrambler 400, que inclusive é a moto, nas médias cilindradas hoje, mais vendida aqui no Brasil, tá? Vendendo até mais do que a Super Meteor, nós já falamos disso aí na semana passada. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, porque tem novidade chegando por aí, será que a Triumph com a Bajaj, porque essas motos são parceria da Triumph com a Bajaj, né? Vamos meter uma moto custom ou vamos seguir nesse estilo aí das clássicas, né, cara? Vamos dar uma olhadinha nisso aí, mas antes, Americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma, então deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque faz o YouTube entender que o nosso canal tem relevância na plataforma e é relevante para você. Americano, moto auto custom, cara, a nossa empresa, o nosso negócio, guidões, seca, sovaco, Sissibar, tem uma linha geral de acessórios para você, meu filho, então dá uma entradinha lá, inclusive tem o novo Sissibar para Meteor 650, né, Super Meteor. Dá uma olhadinha lá, porque eu vou te dar um cupom de 10% de desconto, para você que é amigo aqui do canal, com a inscrição, com o sininho ativado, obviamente, né, Moto Diário, tudo junto, sem assento, dá uma olhadinha na nossa loja lá, porque é tudo de bom para você, tudo em 10 vezes sem juros no cartão, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano, Triumph, tem duas motos aqui no Brasil que a gente já conhece e que estão sendo muito vendidas, inclusive, né, cara, trouxe uns números aqui na semana passada e posso colocar de novo aqui rapidamente para você, mas são elas, a Speed 400 e a Scrambler, 400 cilindradas, que inclusive vendeu e vende, está vendendo até mais do que a Super Meteor, que a Royal Field não tem para entregar, né, inclusive não é por nada mais do que isso, é porque realmente a Super Meteor está faltando nas prateleiras aí da Royal Field, né, só para vocês terem uma ideia, a Scrambler já vendeu até hoje no acumulado aqui de 2024, 2.018 motos, é coisa, hein, cara, ficando atrás apenas da Hunter 350, que é a mais vendida aí, da Royal Field e também na Meteor 350, mas fica bem à frente da Super Meteor 650, que só vendeu até hoje no acumulado 872 unidades, a gente sabe que muito disso aí se dá em decorrência de que a Royal Field não tem essas motos nem para montar, nem para entregar, então está embolado lá para o ano que vem, essas motocas aí que é o ano de 2025. E surpreendentemente, né, cara, vou começar com a revista Autocar Índia, que foi a primeira que soltou a reportagem hoje, fala o seguinte, nova Triumph Speed 400 será revelada no dia 17 de setembro, mas não deu nenhum indicativo da moto, né, traz aqui a imagem no site de uma Speed 400, né, então nós não sabemos exatamente se essa moto será uma variação da Speed 400 ou se ela será uma moto totalmente nova, lembrando que a Bajaj, juntamente com a Triumph, né, mas principalmente a Bajaj, já teve um projeto lá atrás, não sei se vocês lembram disso aí, de colocar uma moto custom no mercado mundial, né, que se chamaria-se Neuron, Neuron 400, que inclusive seria um motor monocilindro muito parecido com esse aí. A única imagem que nós temos é essa imagenzinha de canto de tela aqui, né, escrita 17 de setembro no fundo com a imagem de um tanque de uma moto, né, então a revista levando até a possibilidade que talvez seria apenas uma atualização, mas também não descarta a possibilidade de que talvez uma nova moto seja realmente lançada, né, tem até a possibilidade que seja uma nova Truxton 400 cilindrados, moto que já foi até vista em testes aí nas ruas indianas, né. Concomitantemente com a revista Autocar Índia, nós temos aqui a Rushlane, que é também conceituada lá na Índia, né, que traz o seguinte, nova Triumph 400 apresentada no formato teaser, né, rapidamente, né, baseada na Speed 400, o lançamento será no dia 17 de setembro. Traz também algumas informações aí especulando a respeito dessa nova moto, né, que seria uma rival tanto da Guerrilla 450, né, moto que foi recentemente apresentada pela Royal Enfield e é inclusive cotada para chegar aqui no Brasil muito provavelmente no ano que vem, em 2025, nesse ano esperamos o lançamento das famigeradas Shotgun 650 e também da Himalayan 450 nessa plataforma nova da Royal Enfield. E fala também que ela competirá com a Harley X440, aquela Harley que é feita em parceria com a Hero Motocorp, Hero Motocorp, que está confirmada aqui para o Brasil também, lá no ano de 2025. Será que a Hero vai trazer uma mini Harley para nós aí? Uma Harley X440, né? Tomara, né? Então fala que essa moto será rival dessas duas motos que estão também sendo vendidas lá no mercado indiano, né? E basicamente não traz nada sobre o que seria essa motoca, até porque o teaser não nos permite tirar conclusões maiores. E hoje de manhã também foi publicado aí às 9h43 da manhã pelo Rafael Mioto. Ontem, né, que eu estou gravando o vídeo um dia antes, estão vendo o dia seguinte, é que fala o seguinte, nova 400 da Triumph está chegando, saiba quando, né? E fala que informações da mídia indiana indicam lançamento em breve. Vamos ver, o que isso afeta a gente aqui no Brasil? Por enquanto nada, né, americano? Essas motos geralmente são lançadas lá no exterior. A gente sabe que a parceria da Triumph com a Bajaj tem por objetivo também levar essas motos para os mercados mundiais, onde essas companhias operam aqui no Brasil. Ambas têm operação, né? Então, muito possivelmente, qualquer lançamento no sentido dessa plataforma 400 cilindradas, que inclusive está se dando muito bem aqui no Brasil, eu particularmente não descarto a possibilidade vinda de nenhuma dessas motos, né, que sejam lançadas eventualmente dessa parceria nessa plataforma 400. Qual que é a possibilidade de ser uma moto custom? Também não se tem uma possibilidade muito grande, né? Apesar que nós sabemos que a Bajaj, principalmente, né, como eu disse anteriormente no início do vídeo, aventou a possibilidade de uma nova moto custom na sua linha, mas deve fazer isso independentemente, né? Que seria uma Neuron 400, já tem alguns anos, e esse negócio não foi muito para frente também. Mas, quem sabe, né, teremos algumas possibilidades com essa nova plataforma 400 da Bajaj, com a Triumph, que aqui no Brasil é praticada pela Triumph. E você, o que você acha dessa história toda americana? Conta para nós aí, meu filho. Chegou até aqui, coloca aí nova 400 Brasil para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, beleza? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente. Uma semana abençoada para você, para a sua família. Eu te desejo toda a energia para você alcançar todos os seus objetivos, beleza? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa dessa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo, e agora, meu filho, vai lá para o Belém e Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto de Área, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein. Valeu!